Aqui rola de tudo Aqui rola de tudo Vambora Quer mudar o jogo, viver outra vida Quer fazer as coisas que ninguém jamais faria Curte sua rotina, sua companhia Se depender delas você sabe tá fudida Fala menos, senta mais, pensa menos, faça mais Sei que é ruim se arriscar, mas o fim é bom demais Fala menos, pensa mais, senta menos, faça mais Sei que é ruim se arriscar, mas o fim é bom demais Pode até parecer que é coisa louca Mas você sabe dar água na boca A noite pode vir a dia A noite pode vir a dia Me dando o que cê nunca deu Vivendo tudo que aprendeu Me diz depois se não valeu Não valeu Essas meninas de hoje em dia cheias de hipocrisia Se faz de santinha, mas não come uma varia Quer tapar a bunda pra realçar a maquinha Quer chamar a amiga pra ela não ficar sozinha A briga que é amiga Divide com a amiga E eu fornecendo tudo que ela precisa E eu fornecendo tudo que ela precisa Eu não sou loiro e nem tem olho azul Uh, uh Mas quando eu pego eu vou falar pra tu Uh, uh Eu gosto tanto de copia, amor Uh, uh Amor à primeira vista, I love you Eu não sou loiro e nem tem olho azul Uh, uh Mas quando eu pego eu vou falar pra tu Uh, uh Eu gosto tanto de um copia, amor Uh, uh Amor à primeira vista, I love you Yeah I love you Vamos! Uh, uh Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Essa aí seguindo o marginal Tá na tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas se fio no chaco é pra relaxar e te deixa louca Tem café Mas se fio no chaco é pra relaxar e te deixa louca Tem café Mas se fio no... Tem café Mas se fio no chaco é pra relaxar e te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer ver você me comandar a porra toda E pume Pode continuar E pume Não tem por quem parar Se é o que cê quer fazer então faça Seguir toda regra Deixa a vida se encraspe Eu não sei quem inventou a boa de cá Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Bote a garrafa Faltava bem pouco Chá, dança e uísque e água de coco A pressão de êxtase e frisca Você já sabe qual é Aham Quando você vê Vai galera Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Tática de pessoazão Mete louco quem tá no teu pé E vem pra minha casa Lá você já sabe como é Tem café Passa o fim no chá Que é pra relaxar e te deixa louca Tem café Passa o fim no chá Que é pra relaxar e te deixa louca Tem café Ai, zi Ai Uuuu Tem café Passa o fim no chá Que é pra relaxar Quando eu transo com ela o teto vira chão E além do retorno vira vida a pração Então me diz por que não Abraço comigo Pôr na caia de ataba É um perigo Então me diz por que não Ficou só mais um pouquinho Vim pelo engenheiro Toda pensando em transar contigo Camarote no estado de piafembar Camarim Nada de ser forte É se eu estiver sozinho Então Participa de uma parte da minha vida Entra pra te dar um pedaço só na minha E não complica que não Entre bola dividida Mas se eu entrar é pra desembarcar a partida Eu não quero saber aonde você Nem me interessa Onde você tá Só me interessa o horário Que você vai chegar pra me dar E qual condição Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra mim é casar E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só isso nem na marginal Passa o chapéu a tua pé Já tá em casar Mas você já sabe como é Tem café Mas se vira o chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas se vira o chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas se vira o chá Pra relaxar Te deixa louca Maluca chapada Live pra macia Vamos Passa o sofá Passa o bora Oba Tem café Bora Passa o bora Passa o bora Não ou vai Passa o bora 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 Passa o bora